O Favete, como é a sua percepção em Brasília em relação a essas reações, principalmente do mercado e a essa retomada depois da eleição do governo, sinalizando que vai investir bastante nesses programas rumo à campanha da reeleição? Veja, eu acho que são coisas um pouco diferentes, porque o foco em questão do imposto de renda, nós já tivemos com o Paulo Guedes, vocês vão lembrar, no governo Bolsonaro, a tentativa de uma reforma sobre a renda é que qualquer governo sempre tenta, isso é, não é uma coisa do governo Lula ou do governo Bolsonaro, qualquer governo sempre busca aumentar a faixa de isenção, isso aconteceu no governo Bolsonaro e está em curso no governo Lula. A grande questão que a gente tem hoje é a necessidade de compensação. O Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na história, disse que a questão de compensação não é só para o Poder Executivo, ela também para o Poder Legislativo. Isso a gente, portanto, compreende que não há nenhuma medida possível de ser passada no Congresso Nacional que não tenha a devida compensação. Quando o presidente Lula coloca essa questão, está muito claro, pelo menos para análise política, não para análise econômica, mas para análise política, que ele já está lançando as bases da sua reforma de imposto de renda. Só lembrando a todos que o PT era contra o início de uma reforma tributária pelo consumo, que é o que aconteceu, o PT sempre foi a favor de início de uma reforma tributária pela renda, mas o governo Lula decidiu começar a reforma tributária pelo consumo, que aliás está para acabar, enfim, achamos que acaba ainda esse ano porque ela já está no Senado, a lei complementar que regulamenta a reforma tributária do consumo. Portanto, o que a gente vê é o governo Lula, claro, de uma maneira política, já lançando as bases para aquilo que a sua base pede, que é a reforma da renda. E aí tem essa questão da compensação, que evidentemente o presidente Lula articulou, vamos dizer assim, nas palavras, essa jogada política de dizer, olha, alguém vai pagar essa conta e ele já está dizendo basicamente quem é. Mas isso tudo depende do Congresso Nacional, não é o que o presidente Lula fala que acontece. Isso tudo são bases para uma discussão evidente no Congresso Nacional.